Nesta semana, segunda-feira, mais precisamente, eu vi uma tag no Twitter sobre opiniões impopulares sobre games. Aliás, me segue no Twitter também, vai? E diante desse burburinho, que semana que vem todo mundo já esqueceu, eu resolvi fazer um vídeo com as minhas 10 opiniões mais impopulares sobre games. Antes de começar, não me xinguem nos comentários. Hehehe, que eu tô enganando? Pode xingar, xinga pra caralho! E postem as suas opiniões que eu vou comentar todas elas. Então, bora lá! Começamos bem, né? Final Fantasy VIII tem a pior história, o sistema porco de Junction. GFs demoradas... Mas eu amava tudo isso! E ele tem a melhor teoria de todas. A que o personagem principal morre logo no fim do primeiro, diz. E foi o meu primeiro RPG japonês, então. Amor de pica é o que fica. Squall pra sempre. É nóis! Chrono Trigger é um bom jogo, não me entendam errado. Eu zerei ele duas vezes. Uma forçado, e a outra mais forçado ainda. Porque ele se torna chato, e um saco. Chega uma parte, ali no Frog, ali no Magos. Mas porra, quando eles voltam lá pro passado, o jogo pra mim vira um tédio só. E fica dançandinho com a mina, uma loirinha, uma fogueira. Ai, Six, mas foi o Dream Team que fez. Dane-se, Chrono Cross é muito mais legal. As músicas são melhores, a luta é mais legal e inteligente. Até isso. Isso é melhor. Aliás, melhor gráfico da água de 1998. Eu nunca joguei um Zelda até o fim. Mas por quê? Porque é muito sem graça. O jogo te aponta pra onde ir, o que fazer, com quem falar no mapa. Tem até um X gigante. Parece que eu nem tenho o controle desse jogo, porque tudo é meio automático. O jogo te pega pela mão e te carrega até o fim. É tutorial aqui, é tutorial ali. Me deixa começar logo esse jogo. Lembra quando o Phil Fish disse isso lá atrás? I suck. Almas, almas. Sim, porque Sonic gosta da golfe. Tem anime, desenho, ova, jogo pra caralho, música pra caralho, apiração e fãs retardados. E o Mario? O Mario só tem jogos bons mesmo. Bloodborne 2, eu quero Bloodborne 2. Dark Souls, o primeiro, é o único que te dá um open world de verdade. Onde o level design do mapa se junta e abre sua cabeça com atalhos inimagináveis. E a forma que ele liga todo o mapa e faz isso, meu amigo. Tem vários momentos WTF nesse jogo que você fica de boca aberta em como tudo que é ligadinho é perfeitinho. Bloodborne e Dark Souls 3 é só, tipo, ir pra frente, linha reta. É só ir, é só seguir o caminho. Não tem graça isso, gente. Eu quero explorar o mapa, eu quero atalho, eu quero... Ah, ô, Miyazaki, por favor, coloca um peso na armadura de volta, que tal, hein? Dark Souls 4, confirmado. A briga atual entre Call of Duty e Battlefield me irrita. Porque são dois jogos que já desistiram, sabe? Eles tentam de tudo e não tentam de nada. Eles prometem mudanças gigantescas e megalomaníacas e são sempre a mesma coisa. Cadê o meu single player decente, né? Cadê? Pra quê? E Half-Life 2 não tem pra ninguém. Foram inovações. História muito interessante. Até hoje, nego chora pro Half-Life 3. Episódio 3. Que coisa 3. História interessante, esculacha o seu amante em gine usada e usada e usada até o fim da vida. Mas e daí? Ainda é boa. Gravity Gun. O jogo mais vendido da Capcom provavelmente seja Resident Evil 6. Tem esse gráfico aqui, ele é o mais vendido da série. Isso quer dizer o quê? Que ele é muito popular. Mas eu, como fã chato velho arrombado, prefiro Resident Evil 2. O remake do 1 até o 0. E Resident Evil 6 perdeu a essência, ele se vendeu pro mercado de ação. Aliás, ele não tem culpa. A Capcom não tem culpa. Ele só não é mais terror. Acabou o terror, galera. Esquece. Dead Space, esquece. Resident Evil, terror, esquece. Terror não vende mais tão bem. E você sabe. O que vendem? São dinossauros, zubis atacando cidades, gigantes de perigo, toque, ué. É só isso mesmo. A Microsoft tem os melhores serviços. Phil Spencer, Vampire Bill, Game Pass, retrocompatibilidade e até 4K. Eu quero ver no SE3 se a Microsoft vai mostrar jogo decente que me interessa, jogo exclusivo. Porque eu não sou tão fã sem os multiplayer dela. Então, sei lá. Estamos no aguardo. Mil graus. Street Fighter 2 ainda é a maior belezura dos games e ele tinha até no fliperama da sorveteria do seu avô. Mas Street Fighter 4 trouxe tudo isso de volta. E Street Fighter 5, por exemplo, começou sem história com os personagens estranhos. Olha isso. E tudo pela metade. E Street Fighter 4 também começou assim. Mas aí veio a versão super, o Arcade Edition e a perfeição do Ultra e melhoraram 100% o jogo. Era a época que o Daigo competia direto e ganhava. Era a época que eu jogava muito bem com o Blanca. Street Fighter 4 tinha os personagens novos carismáticos também e velhos campeões de sempre. Eu até gosto do Street Fighter 5, mas pra superar o 4 tem que ter o Blancão de Deus e o Rondão de Jesus. Um já vai sair. Mas e o outro? Eu só prefiro isso Do que isso É sério, esse motor parece que estão passando aspirador de pó na minha... Ok, ok. Depois desse vídeo, com certeza, eu vou perder uns inscritos. Calma. Não, calma. É brincadeira, gente. Volta, volta tudo. Alguns são verdade, mas tudo... Então, para, volta! E aí E aí E aí